Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando, modando de arraçar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De todo eu fechando esse par Afogando a saudade, não quero ser Mais um mande, Sr. Sider, para o Mãe da Raza Vai abraçando a sua rafa Solito, é culpa Atenção, é culpa Em você, meu Seu colégio das praças Encai o que eu senti Do que não consegue amar Vai entender, meu Vai abraçando a sua rafa Solito, é culpa Atenção, é culpa Em você, meu Seu colégio das praças Encai o que eu senti Do que não consegue amar Oh, 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 oh A falta de você Bebida, não ameniza